O item de número 12, processos 48500.0018.32 de 2008 e 48500.0055.22 de 2007, recurso administrativo interposto pela Hidrotérmica SA, em face do despacho número 4143 de 2015, que foi emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que hierarquizou para implantação e exploração da PCH Tabaúna, em primeiro lugar, a Poente Empreendimentos Limitada, e em segundo lugar, a Recorrente. O relator diretor José Jorosa, e para este item, há um pedido de sustentação oral. Então, após analisar os projetos básicos apresentados pelas empresas Hidrotérmica e Poente Empreendimentos, referente a PCH Tabaúna, a SCG, por meio do despacho 4143 de dezembro de 2015, e decidiu hierarquizar, em primeiro lugar, aquele apresentado pela Poente. Inconformada com a decisão da SCG, a Hidrotérmica interpôs recursos em 8 de janeiro de 2016, argumentando em síntese que, no momento do protocolo do seu projeto básico, a sua capacidade de geração de energia era zero, e, portanto, não representa uma participação superior a 1% da produção de energia do Sistema Interligado Nacional. Salientou que esse critério, por si só, já evidencia um equívoco da SCG na tomada de decisão, constando o despacho 4143. E, exercendo o juízo de reconsideração, a SCG manteve a decisão recorrida, conforme com o uso da Nota Técnico 32, de 18 de janeiro de 2016. Em 25 de janeiro, o assunto foi aminidistribuído por sorteio. É o relatório. O senhor Alessandro de Domênico fará a sustentação oral, representando a Hidrotérmica S.A. Gostaria de indagar se está presente. Não, não está. Bem, não estando presente, então, perdeu a oportunidade de fazer a sustentação oral, procuradoria. Esse caso é um recurso administrativo interposto contra a decisão da SCG, que hierarquizou um projeto com base no artigo 18, inciso I, da Resolução 395-98, que estabelece como critério de seleção aquele que possuir participação percentual na produção de energia elétrica do Sistema Interligado inferior a 1%. Então, a dúvida jurídica é saber se esse percentual deve ser aferido no momento da apresentação do projeto básico ou no momento da hierarquização. Em caso similar, a Procuradoria emitiu o parecer 677-2015, opinando no sentido de que a análise do requisito do artigo 18, inciso I, da Resolução, é no instante da hierarquização, até porque o objetivo da norma é aumentar o número de agentes produtores de energia elétrica e assegurar maior competitividade para a outorga. Portanto, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo desprovimento do recurso. Então, o recurso da hidrotérmica foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido. E no mérito, conforme será demonstrado a seguir, é que o recurso não merece prosperar, senão vejamos. A recorrente pretende que seja revisto o marco temporal adotado pela SCG para avaliação dos critérios estabelecidos no artigo 18 da Resolução 395-98, qual seja o momento da hierarquização dos interessados no desenvolvimento do projeto. A recorrente entende que o marco temporal deveria ser o início da disputa, que é quando ocorre o protocolo do projeto básico, e que foi penalizado pela morosidade das análises dos projetos básicos pela ANEL, pois, caso a análise tivesse ocorrido antes, a conclusão seria diferente. Esse caso, conforme bem se salientou a SCG, é similar ao da PSH, a foto de Jacutinga, que foi de relatoria do Dr. Reive, onde a hidrotérmica também estava envolvida. E, na ocasião, a Procuradoria-Geral da ANEL, mediante parecer número 677-2015, datado de 9 de outubro de 15, concluiu, diante do princípio da razoabilidade e do silêncio da Resolução 395-98, acerca da fixação de um marco temporal ser correta a interpretação conferida pela SCG. E a Procuradoria acrescentou que a Resolução 395 visa, notadamente, simular a concorrência, de forma a ser razoável e útil que a participação no mercado de energia elétrica seja aferida no instante da hierarquização, uma vez que não é lícito, não é o intérprete, distinguir onde o ato normativo não o fez. Esse entendimento foi ratificado pela diretoria ao julgar o recurso interposto também pela hidrotérmica, conforme o despacho 3.3.17.11.15. Assim, não tendo a recorrente apresentado o fato novo, resta somente ratificar a decisão da SCG. Do exposto e com base nos documentos constantes dos processos em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela hidrotérmica, em face ao despacho 4.143.2015, para não negar o provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela hidrotérmica, S.A., e faço o despacho 4.143.2015, para numérito negar-lhe provimento. Próximo item. O Whistop. O Whistop. O Whistop.